Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento que um homem entra numa lan house no centro de Varginha e furta dinheiro que estava na gaveta. A Lúcia Ribeiro já está aqui ao vivo comigo para poder falar e dar essas informações. Lúcia, aonde você está? Cheio de pássaros cantando na árvore, começando o nosso link nessa segunda-feira braba. Conta pra mim, rapaz entrou na lan house e ao invés de usar a internet foi roubar dinheiro na gaveta? Boa tarde. Oi Tibé, boa tarde pra você, boa tarde a todas as pessoas que acompanham o Balanço Geral. Respondendo a sua primeira pergunta, nós estamos em Varginha, no bairro Santa Luísa, viu? Um bairro rodeado por pássaros então, né? Privilegiado. Olha só, esse crime que você comentou aí foi no sábado e veja que a imagem marca quase 5 horas da tarde, quando um rapaz entra de camisa branca no local, abre a gaveta do caixa e pega algumas notas. Em seguida ele age tranquilamente e continua no local. Segundo a vítima, cerca de R$ 260 foram levados. O suspeito teria aproveitado que um funcionário estava testando um equipamento eletrônico nos fundos dessa loja pra cometer o crime. E olha só Tibé, depois que essas imagens foram parar nas redes sociais, muitas pessoas passaram a afirmar que esse homem é o mesmo homem que foi flagrado furtando um celular em uma academia também aqui em Varginha. Nós mostramos esse caso na semana passada aqui no Balanço Geral, né? Veja que a ação do homem é parecida. O suspeito aproveita o momento que um professor da academia dá aulas pra pegar o celular que está na recepção. A academia fica em uma galeria no centro de Varginha. Depois do furto, o homem deixa o local tranquilamente. E olha só, Tibé, a suspeita é que esse mesmo rapaz também tenha cometido outro furto no dia 16 deste mês, também na mesma região. Uma câmera registrou a ação. Veja que o homem entra em uma loja de roupas e parece conversar com uma funcionária. A mulher mostra alguns produtos para o rapaz e o vídeo acaba. Só que em outra imagem, pouco tempo depois, dá pra ver o momento que o suspeito pega um celular que está em uma bancada e põe no bolso. Segundo a proprietária da loja, o homem teria pedido a funcionária pra experimentar algumas calças. Por isso, a mulher teria saído de perto do rapaz pra pegar os produtos que estariam no estoque. Foi quando o furto aconteceu. A vítima contou ainda que fez boletim de ocorrência e que não conseguiu recuperar o celular furtado. A mulher também informou que ao ver os vídeos desses outros furtos, teria reconhecido o rapaz. Já a polícia militar, Tibé, informou que continua dando buscas e fazendo, né, buscas no local, nessa região central de Varginha, pra tentar localizar esse suspeito. Tibé? Obrigado, Lúcia. Eu vou ajudar o trabalho da polícia militar. A gente volta daqui a pouco. Vou ajudar o trabalho da polícia militar. Pede pro Félio deixar as imagens aí. Põe o nosso WhatsApp. Sabe por quê? Vou falar por quê. O bandido, quando é bandido, até o jeito de ele andar, mesmo estando de máscara, que a máscara protege um pouquinho, o rosto, né, o vizinho conhece. Você que mora em Varginha, quem é esse ladrão aí? Você conhece ele? Qual o bairro que ele mora? Olha o meu WhatsApp. Ô, Sara, minha querida, você me ajuda depois a dar uma olhadinha no Zap aí? Se alguém denunciar, você conta pra mim também, Sara? Porque nós não gostamos de fofoca, né? Nós não gostamos dessas coisas, não. Fala porque é a profissão nossa aqui. Quem conhece esse cara aí em Varginha? Esse ladrão de seu... Se eu roubar a academia, podia ter uns cinco na academia treinando jiu-jitsu lá, né, Matheus? Já pensou? Coçar ele, mandar ele entrar na fila pra arrumar os dentes. Aí, ó, quem conhece esse cara aí de camisa branca, esse ladrão aí, ó? Você que mora em Varginha, sabe o nome dele, o bairro que ele mora? Pode denunciar que a sua denúncia eu mesmo vou passar para o comando da Polícia Militar em Varginha. Nós vamos ajudar a encontrar você que é comerciante. Preste atenção, o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Eu mesmo vou denunciar. Só me passar essa informação. Prefixo 359-8403-3011. Quem é esse ladrão? Qual o nome dele? Que bairro que ele mora em Varginha? Pode mandar no meu WhatsApp agora, você que é morador de Varginha e conhece esse camarada aí, ó. Conhece esse vagabundo aí, disfarçando com a sacolinha na mão, fingindo de égua no pasto. Olha lá, funcionário tá trabalhando. Você conhece esse aí? Dá pra ver que é maior de idade, então pode demonstrar lá, tá? Põe a máscara, aproveita, achando que a máscara vai tampar um pouco do rosto. Se você conhece esse ladrão, vamos ajudar agora. Vou ligar daqui a pouco pro comandante Serpa, comandante da Polícia Militar aqui. Vou ligar também pros delegados, amigua delegada, pro delegado amigo meu aqui. No instantinho nós vamos pôr ele na cadeia aqui. Basta aparecer no balanço geral. Pode me ajudar e mandar um zap pra mim aqui. Vamos denunciar. Na última sexta-feira, em Boa Esperança, no sul de Minas, a Polícia Civil, em parceria da Guarda Municipal, recuperou vários objetos que teriam sido furtados e roubados em fazendas da região. Bom, lá na roça já tá tão difícil, não chove, uma poeira danada. Maritaca cantando, roubando os abacates do bacateiro. Difícil vir pra cidade. Ainda vai bandido lá, tá? Pouca patrulha rural. Segundo a polícia, foram apreendidos quatro sacas de café, duas motosserras, cinco roçadeiras, duas televisões, além de outras ferramentas. Ainda de acordo com a polícia, facões que teriam sido os asgos dos roubos, também foram apreendidos. Os policiais chegaram até os suspeitos durante as investigações. Seis pessoas foram detidas, suspeitas de organizar, né, de integrar uma organização criminosa que cometia os furtos e roubos na zona rural. Todos já são conhecidos no meio policial e foram levados todos pra delegacia junto com os materiais apreendidos. Parabéns o trabalho da polícia mais uma vez. Parabéns a polícia chegar junto. Eu sei que às vezes é coisa... Você fala assim, nossa, Tibia, mas lá é videocassete, é TV de tubo, mesmo assim, tá na roça lá porque serve pro dono da roça, por isso que ele levou, né? Aí o cara vai lá pra poder roubar. Pessoa às vezes compra com suor danado, trabalha a vida inteira pra ter os seus pequenos bens, aí vem um ladrão na maior facilidade e leva. Quando é assim, eu sou a favor de, além de denunciar a polícia e prender o ladrão, da mesma forma a gente tirar algo do ladrão, entendeu? Um cinco dente, um dedinho mindinho, alguma coisa assim, né? Deixar um machucadinho nele pra ele aprender que não pode roubar.